Participação recorde no Enem, novos ônibus escolares, investimentos na merenda, escolas cívico-militares. Nesta quinta-feira, o ministro da Educação fez um balanço das principais ações na área. O ministro Abraham Ventralbe afirmou que a expectativa é tornar o Brasil referência na educação básica na América Latina até 2030. Para isso, foi lançada a Política Nacional de Alfabetização. Nós perdemos os alunos porque ele não consegue ser alfabetizado no começo, por indisciplina, por falta de técnica. O ministro também apresentou números de programas. No transporte escolar, por exemplo, foram entregues 1.363 ônibus novos. E para 2020, a previsão é de mais 6.200 ônibus novos para todo o país. A alimentação escolar também recebeu novos investimentos. Dinheiro que garantiu 50 milhões de refeições diárias para 40 milhões de alunos da rede pública. As escolas cívico-militares foram implantadas em 15 instituições municipais e 39 estaduais de 22 estados e o Distrito Federal. Nós estamos tentando desenvolver um modelo que possa ser ampliado para o Brasil todo, não para ter 100%, mas para ter uma participação grande. A identidade estudantil, que é a carteirinha digital, já está nas mãos de 106 mil estudantes em todo o país e de graça. E o Enem, com 5,1 milhões de inscritos, foi, segundo o ministro Abraham Wentraub, o melhor da história.